Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pega aí a sua palavra, tá lá em Efésios capítulo 1 A gente vai ler a partir do capítulo, do versículo 15 até o 23 Efésios 1, a partir do 15 até o 23 Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus E do vosso amor para com todos os santos Não cesso de dar graças por vós Lembrando-me sempre de vós em minhas orações Suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai glorioso que nos deu o espírito da sabedoria e da revelação Para que o conheçais de verdade Que ele ilumine os nossos olhos, os olhos de vosso coração Para que conheçais a esperança a qual ele vos chama A riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos E a extraordinária grandeza do poder que ele exerce Segundo o vigor de sua força poderosa Em favor de nós que cremos Esta força, Deus a exerceu no Cristo Ressuscitando-o dos mortos E fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus Acima de todo o principado Potestade, fortaleza e senhorio Ou qualquer outro título que se possa nomear Não só neste mundo Mas também no mundo que há de vir Deus pôs tudo debaixo de seus pés E o constituiu acima de tudo Como cabeça da igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele que se plenifica Em todas as coisas Palavra do Senhor Graças a Deus E o que me chamou muita atenção nessa palavra Que é a segunda leitura da liturgia de ontem E que eu rezava E ao ouvir na missa também esta leitura Ela abrazou o meu coração E me chamou uma atenção Esses versículos 18 A partir do 18 Que ele ilumine os olhos de vosso coração Para que conheçais a esperança A qual ele vos chama A riqueza da glória que ele nos dá Em herança entre os santos Meu irmão, meu irmão O Senhor tem um projeto de salvação Para mim, para você É um projeto que nos leva Para a vida eterna Por isso, tudo Tudo, tudo Tudo que nos acontece Se nós estivermos debaixo da graça de Deus Irá favorecer Irá nos colocar Cada vez mais Dentro deste plano Da santa vontade de Deus Que é um plano de salvação A minha vida inteira Ela precisa contribuir Ela precisa convergir Para a concretização Do plano Da vontade de Deus Na minha vida Porque o que ele tem para nós É esta herança A vida eterna E muitas vezes Nós desesperamos Porque nós focamos Aqui Meu irmão Se nós continuarmos Com os olhos Nesta terra Sem esta esperança Da vida eterna Fica muito difícil de viver Fica muito difícil de viver O que nos mantém É a nossa fé É a fé Na vida eterna É a fé Nesta herança De que tudo Que eu passo Aqui Não tem comparação Com a glória Que me espera Não tem comparação E eu preciso Abraçar As cruzes Diárias Da minha vida Porque elas Me modelam Elas me formam Para que eu Habite o céu A graça Que nós pediremos No dia de hoje É a graça De que o Senhor Ele nos dê Esse espírito De sabedoria E venha revelar Para os nossos corações A certeza De que nós Temos um lugar A certeza De que Aqui Tudo passará Tudo Meu irmão Passará E que eu preciso Abraçar Abraçar Aquilo que Deus Está me dando No meu hoje Qual a formação Que Deus me dá No meu hoje Quais as coisas Que estão me acontecendo Com discernimento Porque muitas das coisas Que nos acontecem Não é Deus Que nos envia Né padre Às vezes É a gente Que procura Alguns sofrimentos Às vezes Poderiam ser evitados Na nossa vida Se utilizássemos Um pouquinho A nossa inteligência Que é dom de Deus Que Deus nos deu Mas aqueles sofrimentos Que não dão Para ser evitados Precisamos Abraçar Porque eles contribuem Para este projeto De Deus Nas nossas vidas Contando um pouquinho Da minha história Eu comecei a trabalhar Com nove anos de idade Minha família Sempre foi pobre É pobre Sempre foi É pobre E por isso A circunstância Exigiu com que eu Trabalhasse Numa casa de farinha Com nove anos de idade Sou do interior De Alagoas Meu pai trabalhava Na roça E minha mãe Eu e minha mãe Numa casa de farinha Dos nove Até os vinte e dois anos Até quando eu entrei Para a Canção Nova Até entrar para a Canção Nova Entrei com vinte e dois anos Só que foi uma vida De muito sofrimento E que naquele sofrimento Eu pensava que Deus Tinha me abandonado Abandonado A minha família Porque era muito sofrimento Para uma criança Lembrando que não eram Os meus pais Que me faziam sofrer A circunstância Exigiu com que eu Trabalhasse Muito cedo Então No meu coração Eu cultivei Como se Deus Tivesse me abandonado Eu cultivei Uma raiva Para com Deus Um distanciamento E o meu relacionamento Com ele Era muito difícil Porque ler a palavra Que ele tem Uma herança Para nós De que Deus É amoroso Que Deus É misericordioso Ao olhar para aquele sofrimento Era difícil de ver Deus Era muito difícil De ver Deus E foi um processo Que eu tive que viver De reconciliar-me com Deus De pedir esse espírito De sabedoria Esse espírito De revelação Para que no caos Da minha história Eu visse Deus Porque ele estava ali Para que eu abraçasse Aquele sofrimento Já tinha passado Mas para que eu abraçasse Aquele sofrimento E visse Deus estava ali Eu precisava Daquele molde Só que foi muito difícil E de vez em quando Eu tenho que fazer Este processo novamente Deus permitiu Aquele molde Para mim Para que eu pudesse Abraçar Uma vocação Abraçar Uma vida Com Deus Que também não é fácil O que que você Está vivendo hoje Quais as circunstâncias Da sua vida Irmão Vamos nos colocar Hoje na presença De Deus Pedindo esse espírito De sabedoria Porque humanamente Porque humanamente O que eu só vi Era um abandono De Deus Eu precisei muito 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 Pedir o batismo No Espírito Santo Para que eu enxergasse Com os olhos De Deus A minha história Para que eu visse Deus No caos Da minha história Para que eu visse Que no plano De Deus Precisava Existir Este sofrimento Para modelar-me Para modelar-me Na confiança Em Deus Para que eu pudesse Dar passos largos Na vontade De Deus Ele não queria Que eu sofresse Deus não quer Que você sofra De maneira nenhuma Sofremos pelos nossos Sofremos pelos nossos Pecados Os pecados Dos nossos Ou pelas más Escolhas Mas Deus Ele está No caos Da sua história Se é o caos Que você está Vendo hoje Se é destruição Da sua casa Deus está Deus aí está E o convite de hoje É que você Abrace Abrace Este sofrimento Que te forma Mas abraçar Minha gente Não é se conformar Não Não é sentar Na calçada E chorar Não é sentar Nesse sofá E ficar chorando Não Aceitar É se colocar Diante de Deus Diante deste sofrimento Diante desta situação Na qual você vive E pedir este batismo No Espírito Santo Para aprender Para ouvir Deus Porque Deus Ele sempre fala Deus Ele sempre fala Conosco E se você diz Que Ele não fala É porque você Não se colocou Na escuta Porque neste tempo De sofrimento Eu não ouvia Deus falar Mas era porque Eu não me colocava Na escuta Eu me colocava Como aquela pessoa Que Nossa Deus Me deixou de lado E eu cultivava Este pensamento Meu irmão Deus Não te deixou De lado Deus Não nos Abandona Pode O desespero Estar E batendo A sua porta Como muitas Pessoas Que Deus Me traz O coração Neste momento E você pode Até estar Falando Agora Nossa Mas é muito Grande o meu Sofrimento O meu também Cada um Tem o seu Sofrimento Cada um Tem a sua Dificuldade Mas agora Meu irmão Eu convido você A se colocar Diante desta Situação Neste espírito De prontidão E pedir o batismo No Espírito Santo O Senhor Nos dará Sabedoria Para bem viver O Senhor Nos dará Um entendimento O Senhor Trará Clareza Para o nosso Coração O Senhor Abrirá Os nossos Olhos Porque o que Ele tem Para nós É a vida Eterna Deus nos Forma Deus nos Modela Porque muitas Vezes O que acontece A gente não Quer sofrer Quem quer Sofrer Ninguém A gente Quer fugir A gente Quer uma vida Boa Mansa Deitada Numa rede Lá na praia Em Alagoas Tomando água De coco É isso Que a gente Quer Só que isso Não nos levará Para a vida Eterna Deus nos dará Os consolos Mas meu irmão Abrace Abrace O sofrimento Com Empruntidão Na certeza De que Cristo Sofre Conosco Cristo Está Conosco O Senhor Derrama Sobre nós Esse espírito De sabedoria De revelação Para que conheçais A verdade Para que ele Ilumine o nosso coração E caminhemos Sozinhos Sozinhos Que ele estaria Conosco Todos os dias Até o fim Dos tempos Porque O Cristo A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Que subiu aos céus O seu coração humano Que ama Pediu ao Pai O Espírito Santo Para nós E o Espírito Santo Vem Que procede do Pai E do Filho Vem E traz o Pai E o Filho Ao nosso coração Aí você disse Uma frase Maravilhosa Porque você falou assim Naquele meu Naquela minha dor Naquela situação Que eu estava vivendo E muitas pessoas Passam por isso Em que você olha Para o redor E você diz Onde está Deus? Porque Deus me abandonou E o Padre Paulo Ricardo Diz assim Que os nossos sentimentos Nos enganam E nos confundem E os nossos sentimentos Não são maiores Do que Cristo Porque Cristo disse Eu não Vos deixarei sozinhos Mas o sentimento diz Eu estou sozinho Mas Cristo disse Que não Que você não estará sozinho Então Você precisa Abrir o seu coração E é isso Que a Canção Nova A formação Sempre ensina Cada um de vocês Missionários A cura da história Mas como que acontece A cura, né Rosinalva? Quanto mais você Abrir o coração Quanto mais você Dilatar o seu coração Mais o Espírito Santo Virá com força O Pai das Misericórdias O Cristo Jesus Virá para curar Libertar Toda essa situação Dos pensamentos Errados E distorcidos E sentimentos Machucados E feridos Então a história Vai sendo curada Rosinalva O processo Eu vou dizer muito rápido Mas o processo É primeiro Se perdoar Perdoar E depois Uma nova relação Uma nova forma De relação Com Deus Com o outro Comigo E por fim Você descobre Que você ama Mas já não é mais A Rosinalva Mulher Que ama Não é a Rosinalva Que vai amar Os seus pais Com o amor de filha Não é a Rosinalva Que vai amar Os seus irmãos Seus amigos A igreja O padre Com o amor Da Rosinalva Mulher Mas com Um amor Ágape O amor Que Deus quer Com que amemos Porque toda a sua história Foi transformada E eu estou dizendo Para você também Esse processo Que os missionários Da Canção Nova São chamados a viver Na formação Porque como você vai Evangelizar machucado Um cego Não guia outro cego Então como que você Vai evangelizar machucado E isso que eu vejo No meio Dos missionários E por isso que eu gosto Muito de conviver com eles Como dizia o Padre Léo Mesmo Como que a gente vai Nós padres Vamos sendo transformados Nessa convivência Com vocês Isso me marca muito Essa abertura Que você vai dando Do seu coração Lá no início Rosinal Da sua história Você começou A abrir o seu coração Como diz o Padre Paulo Ricardo Você abriu o seu coração Do tamanho De uma tampinha De garrafa E o Deus Que é um oceano De misericórdia Te ofereceu Graças e misericórdia Como está dizendo A palavra em Efésios Uma força poderosa Paulo está dizendo Uma força poderosa E essa força poderosa Ela foi te dada Na medida que você Abriu o coração Se você abriu o coração No tamanho De uma tampinha De garrafa Essa força poderosa Foi te dada Do tamanho De uma tampinha De garrafa Se você abrir agora O seu coração Do tamanho De um balde De cinco litros Essa força poderosa Misericordiosa Te será dada Essas graças Te serão dadas Conforme esse balde De cinco litros Se você abrir O seu coração Do tamanho De uma piscina Graças, misericórdias Derramamento Da força poderosa Do Espírito Santo Te será concedida Do tamanho Desta piscina A única A única pessoa Que abriu o coração Do tamanho De um oceano Para as misericórdias De Deus Foi Nossa Senhora Por isso ela é Cheia de graça E é interessante Rosinalva Que essa semana Nós estamos Na novena de Pentecostes E a primeira novena Da igreja Em que os apóstolos E Nossa Senhora Rezavam Imagina Nós estamos aqui Rosinalva Elias Arthur Nós estamos aqui Junto com o povo Que está em casa Cada dia Nesses dias da novena Com a igreja Com os apóstolos Com Nossa Senhora Dizendo Vem Espírito Santo Cura a minha vida Transforma a minha vida Transforma Muda Modifica meus pensamentos Meus sentimentos Cura a minha história Traz esse poder do alto O próprio Cristo disse Eu vos darei uma força Que vem do alto Esse dínamo Essa força Vos fará Verdadeiras testemunhas E por isso A graça Do ressuscitado A graça De Cristo Jesus A graça Do Espírito Santo Do Pai Que está em ti Aquele que subiu Para os céus Está sentado No trono Também está sentado No trono Do teu coração Aquele que está Nos céus Também quer morar Em ti E como a Rosinalva Dizia Basta Você abrir O seu coração Quanto mais Você dilatar O seu coração Mais você vai perceber A presença de Deus Mais você vai perceber O Deus que cura Que transforma E por mais Que os seus sentimentos Queiram te enganar Ah, eu estou sozinho Eu estou abandonado Cadê onde está Deus Aí Santo Agostinho Santo Agostinho No poema Tarde te amei Dizia Porque eu demorei tanto Para te encontrar Meu Deus E aí Deus Mesmo dá a resposta A Santo Agostinho Porque a trindade Estava dentro de ti Mas você estava fora Por isso Você não ouvia Aquele que fala Dentro de você Porque você estava fora Então vamos Esse convite Que a Rosinalva Nos fez no início Vamos abrir nosso coração Para o Espírito Santo Para a trindade Para que possa nos curar E nos transformar Abra seu coração Nesse momento Que me vinha É que Deus quer curar O seu coração Desse sentimento De abandono O abandono Tem distanciado O seu coração Do coração De Deus Tem distanciado De Deus Porque você suplicou Muito Muito Para que seu filho Não morresse Você suplicou Muito Para ser curado E nada aconteceu Meu irmão Muitas coisas Na nossa história Nós não entendemos Mas nós precisamos Ter fé De que A graça Que nos aguarda É muito maior A graça Que nos aguarda É muito maior Eu supliquei Treze anos Para Deus Me tirar Daquele sofrimento Não só a mim Mas a minha família Foram treze anos De uma formação Dura e difícil Que depois Que eu passei Deus não me tirou De uma hora Para outra Eu precisei Viver Para contemplar As maravilhas De Deus Para ver que Deus estava Comigo Em cada corte Que eu levava Em cada humilhação Que eu passava Porque eu precisava Ser modelada Na humildade Eu precisava Crescer em sabedoria Eu precisava Crescer em mansidão Eu precisava Experimentar Essa misericórdia Infinita De Deus Que não me abandonou Em nenhum momento Em nome de Jesus Eu convido você Nesse momento A erguer os seus braços E apresentar O seu coração A Deus Como que o seu coração Se encontra nessa hora Apresenta os seus sentimentos Se você não confia Mais em Deus Se você não me espera Mais em Deus Se você está Decepcionado Com Deus Coloca meu irmão Todos esses sentimentos Para fora O Senhor está realizando Em muitas pessoas Uma grande libertação É como se Verdadeiros Entulhos Neste momento Fossem saindo De você A partir do momento Que você vai Reconhecendo O Senhor me abandonou Foi isso que eu Experimentei Eu não senti A tua presença Por que que não salvou Meu filho Por que que meu esposo Morreu Por que que meu marido Me deixou Por que que eu estou Com este câncer Coloca as suas dores Para fora E o Senhor Ele vai derramando Sobre nós A graça do alto Vai derramando Sobre nós O seu Espírito Santo Mas você precisa Reconhecer Este é o primeiro Passo da libertação Reconhecer As suas dores Reconheça As suas feridas E a partir do momento Que você vai Reconhecendo O Senhor vai Vai curando O seu coração Vai te batizando No Espírito Santo De Deus Vai te libertando Você vai Experimentar No seu próprio Físico Esta libertação Você vai Experimentar Que você vai Conseguir a partir De Deus E se posicionar Falar De si Você vai Experimentar Este autoconhecimento Peça Meu irmão O Espírito Santo De Deus Neste momento Volta Volta A minha alma A tua paz Volta A serenidade Coração Angustiado Atribulado Com sentimentos De abandono Volta A sua paz Porque o Senhor Porque o Espírito De Deus Ilumina Agora Os nossos Corações Para que voltemos A enxergar A presença De Deus Para que enxerguemos Que não estamos Soz O Senhor Sempre esteve E sempre estará Conosco Volta O meu coração A tua paz Volta O seu coração Meu irmão Minha irmã A ter paz A paz De uma certeza Da presença De Deus E o Espírito Santo Que te toma Neste momento Que te envolve Neste momento E te acalma Te tranquiliza De todas As perturbações De toda a falta De esperança O Senhor Derrama Sobre nós O teu Espírito Santo Que coloca Tudo em ordem Mais uma vez Que nos dá A possibilidade De enxergar A graça Atuando em nós O Senhor O Senhor